O PS acusa ao Governo Regional de estar cada vez mais a decepcionar os madeirenses. Em causa está o problema da mobilidade nas ligações aéreas entre o continente e a Madeira. A questão da Ryanair, companhia aérea irlandesa, foi o tema central da reunião ontem à noite da Comissão Política Regional dos Socialistas. Gil França, o porta-voz deste encontro, anuncia que o PS vai pedir explicações ao Governo Regional sobre este dossiê, pois considera importante a entrada de mais uma companhia aérea na Rota da Madeira. Nós continuamos a não compreender porque é que os preços são tão elevados. E a única explicação possível é que há uma espécie de capitalização entre as duas únicas empresas que estão a operar neste momento a TAPI e a Exigete. Uma terceira companhia significaria, porventura, apelar esse sistema, essa espécie de monopólio entre duas empresas. E o Governo Regional nada fez para assegurar e, portanto, nós vamos exigir ao Governo Regional que dê aos madeirenses explicações claras de todo este processo. O problema do transporte aéreo entre a Madeira e o continente nascia a dominar os trabalhos da Comissão Política Regional dos Socialistas ontem à noite. O PS exige explicações do Governo sobre este caso, sobre este dossiê Ryanair. Os socialistas querem saber quais foram as exigências da companhia e quais as contrapartidas que a região ofereceu. Ora, também o CDS exige que o Secretário da Economia explique todo o processo relativo a estas eventuais negociações com a companhia aérea irlandesa. O deputado Rui Barreto, que é também o líder parlamentar do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, diz que... Há falta de informação, há opacidade, há falta de transparência, diria mesmo que alguém está a mentir. E por isso, face a estas declarações, aquilo que o CDS informa e que irá pedir uma audição, dar a entrada de uma audição parlamentar, para que o segundo-secretário traga ao Parlamento toda a prova cabal das negociações que tiveram lugar, da troca de correspondência que teve com a companhia, das supostas reuniões que teve com a companhia e do valor proposto pela própria companhia para voar para a Madeira. Deve aos madeirenses amplos cabais esclarecimentos sobre se houve reuniões. As exigências dos centristas. Já em comunicado, o gabinete do secretário diz que Eduardo Jus está disponível para prestar esclarecimentos na Assembleia Regional e sublinha que o Governo está sempre receptivo à entrada de novas companhias aéreas na Rota da Madeira. Contudo, diz que cabe às companhias interessadas na operação e no negócio daí decorrente estabelecer os contactos com a ANA, aeroportos de Portugal e consequentemente com a Associação de Promoção da Madeira, com quem a Ryanair reuniu e trocou correspondência que diz esse comunicado, o secretário está disponível para mostrá-la no Parlamento. O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas considera que a solidariedade nacional para com a Madeira na sequência dos incêndios se materializou em intervenções concretas e sublinhou que as instituições envolvidas na reconstrução estão a trabalhar bem. O Governante falava na cerimónia da assinatura do Acordo de Colaboração para executar a subvenção do Fundo de Solidariedade da União Europeia na ordem dos 3,9 milhões de euros. Foi também assinado entre os Institutos Nacional e Regional, gestores da habitação, um acordo relativo a intervenções com imóveis que beneficia 210 agregados. O Ministro negou, no entanto, o apelo do Secretário das Finanças e Administração Pública para que fosse aberta uma regra de exceção no âmbito do Programa Pro Habita com o objetivo de evitar a exclusão de apoio para 30% das famílias cujas habitações ficaram destruídas pelo fogo este ano. Pedro Marques referiu que existe um montante de 12,6 milhões de euros para apoiar os esforços de reconstrução de habitações, sendo que 6 milhões são no âmbito do Programa Pro Habita e por isso, refere o Ministro, não é necessário alterar o regulamento. Apoio à construção de 74 habitações, à recuperação de outros 144 para o que reservamos 12,6 milhões de euros de dotação, dos quais 5,5 milhões de euros são disponibilizados já em 2017. As contas que foram apresentadas pelo Ministro Pedro Marques, os acordos celebrados ontem, constituem mais um passo no caminho iniciado no dia 10 de agosto para o processo de reconstrução das zonas afetadas pelos fogos. Já o Secretário Regional das Finanças e Administração Pública referiu que o custo total para a reconstrução de habitações está estimado em 17,3 milhões de euros e que o acordo assinado entre o Instituto de Habitação Regional e Nacional estabelece um programa na ordem dos 15,5 milhões a repartir entre os anos de 2017 e 2019. Rui Gonçalves mencionou também que já estão concluídas obras em 60 das 106 habitações que foram afetadas e que está em fase de preparação o projeto para a construção de 40 novos fogos, 40 novas casas para realojamento definitivo das famílias, estando outros 100 projetos devidamente instruídos, aguardando agora o apoio do Governo da República para a recuperação. Nesta deslocação à Madeira, o Ministro Pedro Marques aproveitou também para anunciar que a candidatura para a construção do radar meteorológico da Madeira para prevenir fenómenos naturais foi aprovada pela Comissão Europeia. A parte do financiamento europeu que é muito importante para violizar a intervenção está assegurada, portanto agora acredito, como normalmente aqui a parte dos recursos financeiros é sempre uma parte mais difícil, acredito que isso também significará que o processo avançará mais rapidamente. Com o financiamento garantido está assim a construção do radar meteorológico da Madeira, que vai ser construído na ilha do Porto Santo. Aproveitando a estada do Ministro na Madeira, o Secretário Regional das Finanças e Administração Pública, Rui Gonçalves apelou à celeridade do Governo da República na resolução destes problemas e de outros que, diz, continuam pendentes entre os Governos Regional e da República. Para a celeridade na análise dos processos, portanto como ainda não há processos apresentados, vamos aguardar para ver se o apelo vai surtir efeito, mas eu espero que se orta, porque de facto é urgente resolver o problema destas pessoas. Quanto ao segundo apelo do radar meteorológico, também vamos agora aguardar que o projeto ande a uma velocidade maior para se conseguir ter aquela infraestrutura concluída o mais rapidamente possível para podermos prevenir situações extremas que infelizmente são cada vez mais frequentes. Preocupações de Rui Gonçalves, o Secretário General das Finanças e Administração Pública. Preocupações e apelos que foram feitos ao Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, que ontem visitou a região. E no futebol, o Marítimo recebeu e venceu o Feirense por duas bolas a zero com um bis do defesa central brasileiro Maurício, que nos julgou a contar para a jornada 14 da Primeira Liga. O central brasileiro, que já tinha apontado um golo na vitória da equipa em solar sobre o Benfica por 2-1, anotou os dois tentos ainda na primeira parte, aos 23 minutos e também aos 40 minutos do jogo. Daniel Ramos sublinha a importância de ganhar este encontro depois das duas últimas derrotas do Marítimo. O técnico diz que o resultado foi justo para os verde roubos. Era importante vencermos. Continuámos a somar pontos em casa, a vencer em casa. Era importante sair de uma derrota, em este caso duas consecutivas, apesar de dois jogos complicados. Mas era importante vencermos. E conseguimos, acho que, literalmente justo aquilo que aconteceu, quer em termos de vitória, quer em termos de diferença, de golos, portanto, aquilo que assistimos hoje. A vitória segura, alicerçada numa boa organização, a construirmos algumas oportunidades, a conseguirmos dois golos e a termos o controle do jogo quando tivemos uma clara vantagem de 2-0. Apesar da boa reação do Feirense, que nunca desistiu, apesar de podermos ter feito mais nessa fase e sentir que a equipa estava um pouco cansada e isso refletiu-se na parte final, tivemos o controle do jogo e soubemos que seria o resultado até ao fim. O novo estádio parece continuar a dar sorte à equipa do Almirante Rage. Com esta vitória, o Marítimo sobe provisoriamente ao sétimo posto com 20 pontos, enquanto a equipa de Santa Maria da Feira conserva o último lugar na tabela da Primeira Liga com apenas 11 pontos. Foi Informação Regional às nove e meia com António Macedo Ferreira.